A força do amor não é impor, a força do amor é transformadora, a força do amor suscita esperança, não fere ninguém. A força do amor é a força que defende os fracos, os indefesos, os pequenos, os abandonados. A força do amor nunca é de destruir, sempre é de suscitar esperança e de defender os esquecidos, os abandonados, os injeitados, os indesejáveis. Neste momento da história que nós vivemos, nesta cidade que nós vivemos, é aqui, neste lugar e neste tempo, e cada um dos que nos acompanha nas redes sociais, na realidade que está, na situação que está, é chamado a ser força de amor, do amor de Deus. Nós recebemos a força do Espírito para irradiarmos esta força e este amor. Hoje, na liturgia católica, se apaga o sírio pascal, que está aceso desde a vigília da Páscoa. E quando se apaga o sírio pascal, se diz, nós apagamos esta luz, porque agora a luz somos nós. Ser luz não é ser melhor que os outros. Ser luz é ser combativo, é enfrentar os conflitos, é defender os que estão ofendidos. O Espírito Santo, como nós cantamos na sequência, é o pai dos pobres, é o doador dos dons. O Espírito Santo nunca acumula, sempre partilha. Ele é o doador, ele não é aquele que retém tudo para si, não é da prosperidade individualista, mas é da solidariedade, da fraternidade. É o Espírito da equidade. Essa é uma beleza tão grande, sabermos que a equidade significa a cada um aquilo que ele necessita. E se nós formos olhar hoje o nosso país, os milhões que passam fome necessitam de alimento. Os milhões que não têm onde morar necessitam de casa para viver. Os que não têm alegria, que estão doentes, necessitam de cuidados. Aqui em São Paulo, está acontecendo agora a chamada virada cultural, que custou 40 milhões de reais. E aí você vai na UBS, não tem de pirona. E aí diz, estamos democratizando a cultura. Democratizar a cultura não é repetir os esquemas de sempre. Democratizar a cultura seria valorizar a cultura popular, seria proteger todos os grupos religiosos, abrir as casas de cultura a partir das comunidades. Isso é democratizar a cultura. Achar que porque faz show na periferia está democratizando a cultura. Isso é uma visão tão estreita, é uma visão tão míope. E gastar 40 milhões e dar para os moradores de rua um pãozinho de 50 gramas. E não ter remédio nas UBSs e nas UPAs. Qual é a prioridade? Aonde é que o Espírito Santo suscita critérios éticos para que nós façamos escolhas? Neste momento, o Brasil passa por um grande desafio de abrir-se ao Espírito Santo. O Congresso Nacional, talvez seja a pior composição de toda a história do Brasil, esse Congresso que está lá e que foi escolhido pela sociedade brasileira, e que quer passar o trator em cima dos povos indígenas, em cima de tudo aquilo que é importante manter os biomas, as matas, a flora, a fauna, respeitar os povos indígenas. O Espírito Santo suscita para nós a força de enfrentar os conflitos e a força de perceber os interesses de quem estão sendo defendidos. É o interesse dos mais pobres, dos mais fracos, dos espoliados, dos desprezados, dos abandonados. Onde está a força maior que se está colocando na vida social? Quais são as escolhas que nós fazemos na cultura, na educação, na economia? E também as escolhas que nós fazemos para não nos curvarmos diante da idolatria. A idolatria do dinheiro, a idolatria do poder, a idolatria que mata, que descarta, que exclui. O Espírito Santo é a novidade do amor. Qual é a grande novidade do amor? Pão para todos, casa para todos, todos terem condições de proteger a vida, a natureza, água limpa e não envenenada, água como dom de Deus e não privatizada. Isso é dom do Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é escolher coisas que matam a vida. Por exemplo, bem concretamente, um pecado contra o Espírito Santo é o marco temporal. Que os deputados querem aprovar. Não aceitando a limitação e a delimitação dos territórios indígenas. Então, eu queria dizer para todos os senhores deputados e deputadas federais, estão pecando contra o Espírito Santo quando votam a favor do marco temporal. E este pecado não tem perdão. Não tem perdão porque é um dano irreversível. Porque é um dano que dana a vida dos pobres, dos indígenas, dos fracos e dos pequenos. Tudo aquilo que dana a vida dos pobres é pecado contra o Espírito Santo. E é pecado sem perdão. Porque não tem como refazer, como retroagir. Um dos dons do Espírito é a ciência. E nós estamos vivendo num momento em que muita gente não está se vacinando. As vacinas da gripe estão paradas. Por quê? Porque as pessoas não vão buscar a vacina. A vacina vem desse dom da ciência para que a própria humanidade seja capaz de encontrar respostas para o sofrimento que muitas vezes é fabricado pelo próprio caminho que fazemos, destruindo a natureza, destruindo a vida. O Espírito Santo é o amor que nos aproxima dos fracos. É o amor que nos faz caminhar, mesmo cansados. É o amor que nos faz permanecer fiéis, mesmo na incompreensão, na perseguição, na imposição. O Espírito Santo nunca está no poder, está sempre no amor. Isso é fundamental para que nós possamos entender. E todos temos a força do Espírito Santo em nós. Não deixemos essa força adormecida. O Espírito Santo não nos leva para a uniformidade, mas para a unidade. Todas essas flores estão cheias de cores que estão aqui no altar. E eu pedi hoje, vamos colocar flores bem coloridas no altar. Todas têm cores e formas diferentes, mas todas são flores. E todas são uma grande beleza. O Espírito Santo não nos quer todos da mesma maneira. Mas na diversidade dos dons, na diversidade das possibilidades, na diversidade das lutas, na diversidade da vida, o mundo é diverso. Então, que nós sejamos capazes de respeitar as diferenças, a diversidade, amar aqueles que ninguém ama, proteger os mais desprotegidos e abandonados. É assim o Espírito de Jesus. Assim é o Espírito Santo de Deus, que nós celebramos em Pentecostes. E como lembramos logo no início da missa. No tempo de Jesus, o povo judeu celebrava Pentecostes como a festa da lei. E é feita uma nova aliança. E agora Pentecostes é a festa do amor. De um amor ilimitado. De um amor que não se nega. De um amor que renova. E de um amor que inova. O Espírito Santo é criativo. E traz a novidade. A força do Espírito não nos faz repetir. Sempre foi assim e assim sempre será. A força do Espírito diz. Sempre foi assim, mas novo será. De novo será. E novo na novidade do amor. Onde ninguém seja descartado. Onde ninguém seja machucado. Onde ninguém seja ferido. Que o Espírito Santo esteja em todas as dimensões da nossa vida. No nosso pensamento. No nosso sentimento. Nas estruturas que nós vivemos. Na nossa visão. Na nossa audição. Na nossa palavra. No nosso sentir. No nosso compromisso. E nos conflitos que temos que enfrentar. Que o Espírito Santo nos console. Ele é o paráclito. O defensor. O consolador. A força do amor. Amém.